Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal, curte e compartilhe. Beijos! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está bem. Mas, gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, importante. Para quem não viu, eu postei um vídeo no meu canal hoje mais cedo, contando para vocês que a gente vai voltar a tirar leite e fazer queijo. Eu contei essa notícia para vocês com muita felicidade, expliquei para vocês tudo certinho, como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso. Assim, gente, eu tive que apagar muitos comentários bem pesados. Tinha alguns comentários bem pesados, falando muita coisa. E canal de resenha, já fazendo resenha, mas isso aí eu já esperava. Mas eu fiquei muito triste mesmo, porque eu expliquei no vídeo certinho, eu falei para vocês que a primeira vez que a gente tirou leite, fez queijo, a gente errou. Não que a gente errou, mas a gente não tinha condição para poder reformar a queijeira, era o que a gente tinha no momento. Se vocês repararem bem o vídeo, a gente não tinha nem banca para fazer queijo. Então, a gente foi conquistando as coisas aos poucos, né? E eu até expliquei para vocês que dessa vez a gente ia fazer diferente, que a gente vai estar reformando a queijeira, a gente está arrumando as coisas direitinho, né? A gente mesmo, porque... Ai, gente, enfim. Mas só queria deixar claro mais uma vez, estou gravando tudo para vocês, a gente está reformando, a gente está... A gente está... A gente está...